Na véspera de estrear na Série B2 do Campeonato Estadual contra o Belfor Roxo, neste domingo, o Campus Atlético apresenta o seu elenco de 25 atletas, além da comissão técnica. E para falar sobre essas contratações, nós vamos conversar com o Yedson Pereira, que é gerente do clube. Obrigada pela sua participação. Então, o que foi pensado para essa nova temporada com esse elenco? O senhor comentasse sobre esses jogadores em primeiro lugar. Na verdade, nós buscamos uma parceria com outros clubes que tivessem atletas em atividade pelo tempo de trabalho que nós iríamos ter. Então, nós fechamos uma parceria com o Atlético Carioca, que tinha alguns atletas em atividade, o Rio de Janeiro, que é também daqui do estado, facilitando as documentações. Tem atletas do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, da Paraíba, da Bahia, para a gente poder formar esse conjunto e buscar a melhor condição para que eles possam desenvolver o trabalho o mais rápido possível. E agora, né? A véspera de estrear, então, a Série B2, o Juscelino Mato Grosso tem um grande desafio de estar preparando esses atletas para essa competição. Gostaria que o senhor falasse, nesse primeiro contato, como estão aí as estratégias com esses atletas? É, a gente teve um trabalho aí bem forte, né? Não tivemos aí, eu acho que o tempo necessário para estar fortalecendo ainda mais os trabalhos com eles. Mas os meninos foram todos dedicados, a gente também lembrou de olhar o pessoal da cidade aqui, né? Então, eu acho que o trabalho vai fluir bem. Dentro do que a gente tem para trabalhar hoje, a gente vai conseguir êxito aí nesses jogos. E, como eu falei, nosso primeiro intuito agora é pensar em estar entre os quatro. Porque muito se fala de acesso dessas coisas, eu acho que a caminhada é bem longa, né? Então, o meu primeiro objetivo é pensar em estar entre os quatro classificados da primeira fase. Obrigada, Juscelino Mato Grosso, obrigado, Edson, também pela sua participação. Voltamos ao estúdio.